Olá pessoal, Thiago Montelli aqui de novo, seu criativo favorito. E hoje eu vou comentar sobre uma coisa que às vezes acontece com o pessoal de produção de eventos corporativos, principalmente, e que pra mim foi muito estranho, foi muito difícil me adaptar, e até hoje eu bato contra, eu luto contra essa prática, que é o não ter ensaio. Eu acho muito louco a gente ir pra um evento, onde o cliente tá gastando dinheiro, onde nós estamos com câmera, com transmissão, com mil coisas acontecendo, e tem gente que não vai ensaiar, tem pessoas do cliente que não querem ensaiar. Ah, eu vou lá, passo o PPT. E isso é muito louco, porque por mais que seja simples, por mais que a coisa não demande tanto, o cara tem que saber o palco, tem que saber pra onde olhar, você tem coisas pra falar com ele, né? A direção não é só sobe no palco, mas trabalhar a intenção desse speaker, falar a respeito do discurso dele. Então, eu acho muito louco quando as próprias produtoras aceitam fechar as coisas com os clientes, e muito por isso é verba, óbvio, mas eu acho muito louco quando eles fecham sem ensaio. E eu bato muito e falo, não, tem que ter ensaio, um dia é dia de ensaio. E dia de ensaio é dia de ensaio depois que eu fechei a parte técnica, porque eu tenho que montar as timelines, alinhar todo mundo, fazer os ensaios técnicos, aí eu posso receber o cliente pra fazer o ensaio com o cliente. Não adianta o cliente chegar, não tá com a house pronta, não tá com os conteúdos ingestados. Então, aí é uma briga que eu tenho com as produtoras, porque o ensaio é fundamental pro sucesso do evento. Você tem que marcar, você tem que passar, você tem que dar direção. Muitas vezes a pessoa vem tensa, vem nervosa, ela não tem o hábito de falar, principalmente quando você tá num evento corporativo, né? O pessoal falando pro time, falando pra força de trabalho. Então, é super importante você acalmar a pessoa, relaxar a pessoa, andar com ela pelo palco, ela testa o passador de slides, pela vez que tá funcionando mesmo, ela não se desesperar na hora. Então, uma coisa assim, ensaio é fundamental, gente. Não dá pra ir pra eventos sem ensaiar. Ah, não vai dar pra ensaiar tudo, vai ficar uma coisa... Vamos tentar minimizar ao máximo a parte que não tem ensaio, né? Vamos tentar ensaiar tudo, porque o resultado final, ele vai pra outro patamar, fica muito melhor. Vale muito a pena conseguir, nem que seja meia diária, né? Um dia ali de ensaio, ensaio mesmo passando pro cliente, com todos os speakers, com o mestre de cerimônias, com a banda que vai ter, etc. Realmente faz diferença, realmente melhora muito o resultado final, né? E eu sei que é mais custo, mas você, cliente, tenta colocar na cabeça que é um custo que vale a pena, vale a pena investir esse dinheiro pro resultado final ficar muito melhor. Beleza? Um abraço!